E aí, eu sabia que a gente devia ter feito o retorno lá atrás. Mas querido, o aplicativo disse que ia ser mais rápido continuar. Diz o mesmo pra todo mundo, gênio. Siga em frente. Mãe, pai, mãe, mãe, pai. Deve ter acontecido alguma coisa, um carregueçado. Ah, eu achava que o seu aplicativo calculava todas as variáveis. Pai, mãe, mãe, é uma emergência. Recalculando. Vire à direita em... Esse aplicativo, claramente, nunca ficou preso no engarrafamento. Desculpe. Gente, olha aqui. Olha, pai, pai, pai. O que foi que é tão importante, Oswaldo? A... 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 a bateria do meu suco acabou. Dá pra esperar só até a gente sair do engarrafamento? Depois a gente compra mais bateria pro seu suco. O aplicativo mandou a gente dar ré. Mentira. Não mandei nada. Oh, que maravilha. Nem o aplicativo concorda mais com você. A bateria do jogo, mas o suco também acabou e eu tô com sede. Você sabia que ia estar engarrafado quando a gente saiu de casa. É feriado. Tô com sede mesmo. É sério. Tá, Oswaldo. A gente já entendeu. Era pra sair cedo de casa e você foi pegar ondinha. Mas foi só um tibãozinho suave. Então, eu vou comprar alguma coisa pra beber. Aposto que vocês nem vão ver que eu saí. Chegada estimada em 40 e 7 horas. Vem cá, esse aplicativo não cala a boca não, hein? Só se você pedir com educação. Ai! É, acho que o Oswaldo finalmente dormiu. Não detecto ninguém dormindo no banco de trás. Aham. Falou o aplicativo Sabichão que não saca nada de engarrafamento. Querida, ou o Oswaldinho dormiu, ou saiu perambulando por aí e deixou uma almofada e um guarda-sol no lugar dele no banco de trás. Beijo. Arroba bem fã. Por que o Menés mudou de novo? Se vocês soubessem, ficariam enojados.